Olá, meu nome é Gino Prado e eu faço parte da MBM Business School, que é uma escola de negócios situada em São José dos Campos e que hoje está em expansão por várias regiões dentro e fora do estado de São Paulo. Hoje nós estamos aqui para realizar a implantação da Carta de Valores junto à equipe Coife Odonto de Itaquá e será um momento muito bacana, onde de forma leve e descontraída nós vamos definir as condutas que irão fazer com que essa equipe caminhe para atingir os seus sonhos, realizar a visão da empresa e de forma que permaneçam sempre alinhados com a missão desse grande time. Tenho certeza que será um grande sucesso e um grande marco, um divisor de águas na gestão dessa equipe. Sucesso a todos vocês! E aí Meu nome é Mônica. Olá, eu sou diretora clínica da Coife Odonto de Itaquá e eu estou aqui hoje para realizarmos a nossa Carta de Valores junto com todos os colaboradores. Eu espero que vocês gostem. Gratidão! Olá, meu nome é Maíra. Hoje estou com uma grande expectativa, estou aqui com os meus amigos de trabalho. Creio que vai ser uma tarde muito maravilhosa, onde um vai poder aprender mais com o outro. Meu nome é Júlio, eu estou aqui com o pessoal da clínica Coife Odonto e o que eu espero dessa Carta de Valores é que ela traga coisas novas, porque a gente acompanhou o preparo e parece que vai ser bem legal. Olá, meu nome é Michele. Eu estou muito feliz de estar aqui nessa tarde com os meus amigos de trabalho e espero que seja muito bom e que eu aprenda muito com cada um que está aqui. Olha a visão da Coife Odonto, pessoal. Ser a referência na odontologia na cidade de Itaquá, buscando a excelência no atendimento e a melhoria contínua. Ser a referência na odontologia na cidade de Itaquá, buscando a excelência no atendimento e a melhoria contínua. E olha a missão que bacana que ficou. Promover o resgate da autoestima e o bem-estar dos clientes, junto de toda a equipe, com trabalho de qualidade e preço justo. Olá, meu nome é Vanessa. Eu trabalho na Coife Odonto de Itaquá e eu estou muito grata de ter participado dessa palestra, essa tarde, e estar elevando esses valores não só no meu trabalho, mas para toda a minha vida. Foi um grande aprendizado nessa tarde. Olá, eu sou o Pedro. Eu trabalho na Coife Odonto de Itaquá, Cicetuba. Eu gostei muito desse evento que foi feito aqui conosco. Tenho certeza que não levará só para o nosso dia a dia de trabalho, mas sim para nossas vidas também. Tchau, tchau. Olá, meu nome é Eunice. Eu gostei muito da nossa participação aqui hoje. Foi muito importante para o nosso grupo, para ter um maior entrosamento. Ocorre de ter no consultório, às vezes, um atende num dia, outro não. E houve uma interação total de todas as pessoas. Foi muito importante promover essas metas para que a nossa clínica seja um pouco mais unida, um pouco mais feliz e a gente chegue junto a um grande objetivo. Respeito. Falar e se expressar com respeito. Focar na excelência do atendimento para os clientes. Comunicação. Clareza. Passar segurança. Qualidade. Se comunicar de forma verdadeira. Cumplicidade. Ser simpático e receptivo. Compartilhar ideias. Motivação. Amizade. Focar num tratamento humanizado. Ter determinação. Cumprir com aquilo que fala. Ser competente naquilo que se faz. Credibilidade. Eu, minha mãe, me comprometo inteiramente com a vivência de todos os nossos valores. Obrigada. Obrigada.